Well, I don't like my mother. I'm here for a little. I don't know if I'm going to. For a little bit... I don't know. No, I'm gonna say it, no I'm going to. I'm going to say it. I'm going to say it. I'm going to say that the własah... Were you in? What was that? Let's go outside. Isto é tudo bem? Eu acho que você tá ouvindo... É isso, meu amor! Tu é tudo bem bom? Acho que isso dá muito bom。 Ah, eu acho que eu não vou... Eu estou lá para... Estou lá para... Não é? Eu não vou... Estou lá para... Estou lá para ver... Estou lá para ver... Estou lá para ver... Estou lá para ver... Vá lá perguntar-lhe, por favor, vai lá, vai lá. Curva, curva, this is not work. Mola! Váver, do you not to váver? Váver, do you not to váver? Váver! Váver! Taca! Váver! Váver! Ele está bem... Ele está bem já que tu fudês! Ele está bem já que tu fudês, vai lá, vai lá, vai lá. Vá, 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 vai lá.